Que legal, parabéns Capitão Glauco, o secretário Biotrano, que bonito. A imaginação é mais importante que o conhecimento, sabe por quê? O conhecimento é limitado. A imaginação e o sonho circundam o mundo, Einstein. Não tem limite. Eu volto amanhã, às oito e meia da manhã, fiquem com Deus. Valeu galera. Beijo ao pessoal do Morro da Previdência. Valeu. Beijo para o Enzo que nasceu ontem, beijo para o Enzo. Aqui foi o Enzo.